Convido o deputado Marcelo Freixo. Estou aqui, João. Senhor presidente, senhoras e senhores, muito importante anteciparmos o debate sobre a reforma da Previdência, que amanhã vai tomar conta dessa casa, e aprofundarmos esse debate. Deputada Fernanda Melchiona, deputada Sâmia, deputado Edmilson, é assustador o número de deputados que desconhece, ainda hoje, o que será votado amanhã. Nos corredores conversamos com os deputados sobre coisas elementares, o significado da idade mínima, o significado do valor calculado sobre os 100%, e há uma quantidade enorme de deputados que anuncia que vai votar favorável à reforma da Previdência apenas por uma suposta questão ideológica. à esquerda, à direita, mas não se atém minimamente a um debate de tamanha importância, um debate que afeta a população de forma tão contundente. É preciso que a gente traga para esse plenário serenidade, maturidade e responsabilidade. A Previdência Social tem uma importância enorme em qualquer sociedade. Para que a gente possa ter ideia, o Brasil é um dos lugares mais desiguais do mundo. Isso se calcula com o índice de Gini. É uma das maiores desigualdades. Nós chegamos de 0 a 1, presidente, a um número absurdo de 0,59. O Brasil é o nono mais desigual do mundo. Quando chegamos entre os idosos, essa desigualdade cai pela metade, presidente. Por uma única razão, a existência da Previdência Social. Esta reforma acaba com a Previdência Social. Ela não é uma reforma da Previdência. Ela não modifica a Previdência. E desafia alguém do governo a me questionar no conteúdo, fugindo desse debate ideológico. Por exemplo, quando você diz que tem uma idade mínima para homens e para mulheres, e que a contribuição agora será de 20 anos e de 15 anos, e que depois disso, esse cálculo, se você trabalhar 20 anos ou 15 anos com a idade mínima, você não recebe os 100% desse valor, você vai receber 60% desse valor, e esse valor, para receber o valor integral da aposentadoria, tem que trabalhar 40 anos. 40 anos. Quem hoje contribui com 40 anos? Quem hoje consegue contribuir diante de tamanha precarização e desemprego? Chegamos a mais de 12% de desemprego. Nós temos 22% dos domicílios brasileiros, com ninguém daquelas casas vivendo de trabalho, de remuneração regular. É assustador, é um drama social profundo da crise do desemprego. Nesse momento, você coloca uma reforma da Previdência, que claramente penaliza os mais pobres, e que todo o discurso da base do governo é um discurso calcado em cima de combate ao privilégio, mas que quando você lê o texto, aprofunda o texto e chama qualquer deputado para debater, não se sustenta. Prestem atenção na questão do abono. Deputados do PSL, defendam aqui com argumentos lúcidos a questão do abono. Como é a questão do abono? Quem recebe até dois salários mínimos? Estamos falando de quem recebe menos de dois mil reais. Essas pessoas serão penalizadas, são mais de 20 milhões de brasileiros. Há uma mudança nesse cálculo para mil e trezentos reais. atingem diretamente os mais pobres, quem vive até dois salários mínimos, desde quando isso é combate a privilégios, deputados. Como defender isso? Como dizer que isso vai fazer bom para as finanças, para a economia do país? O que faz bem para a economia do país é o que faz bem para o povo, que mais precisa. Vamos debater uma reforma da Previdência, cortando privilégios? Vamos falar de taxação dos lucros? Vamos falar de taxação das grandes fortunas? Vamos garantir recurso para ter Previdência Social? Este texto da reforma, presidente, ele sequer, ele sequer, presidente, garante a manutenção das contribuições previdenciárias, o que é gravíssimo. Não teremos Previdência a curto prazo, porque não teremos a possibilidade de uma manutenção da contribuição, porque todas as medidas são medidas para reduzir benefícios, para reduzir direitos, e não para garantir a contribuição nas próximas gerações. Se exige 40 anos de contribuição e se tira completamente a possibilidade da manutenção da Previdência, porque não se combate desigualdade social. O cálculo está errado. No resultado final, está provado. É claro. O trabalhador vai trabalhar mais e vai ganhar menos. em nome de uma economia que penaliza os mais pobres em um dos países mais desiguais do mundo. Vamos debater uma reforma da Previdência que possa combater privilégios de verdade, mas que garanta o caráter social da Previdência, que combata a desigualdade e que traga medidas concretas. Nós topamos fazer isso. Mas não pode. É votar sem ter a mínima consciência do que está votando, como claramente acontece nesse plenário. Obrigado, presidente. Convido o deputado...